Bom dia, com alegria meu povo, mais um dia Estou aqui na minha horta, manhar minha horta O bumbum de chavó e a alegria no coração E não está chovendo meu povo Quando está chovendo eu tenho que manhar Olha que delícia esse povo Olha quem gosta de povo Olha que meu povo, como está lindo Que protetorio né meu povo Agradeço a Deus por ter esse repolho maravilhoso Nós prontamos, já estamos escolhendo para comer Olha que repolho lindo meu povo Nós só temos que agradecer né, por umas coisas dessas Eu agradeço a Deus todos os dias Por essas maravilhas que Deus dá para a gente A gente não deve reclamar da vida meu povo Se reclamar é pior, a gente reclama porque a gente é ruim mesmo Mas temos que mais agradecer do que reclamar Olha isso aqui é chicóia para quem não sabe Salsinha, olha a minha salsinha irmã está linda meu povo Para temperar a comida, cebolinha Tem coentro Tem pimentão Não precisa ir para o mercado comprar Isso é o que é bom né Então meu, começou o vídeo Espero que vocês tenham gostado E siga-me E comigo, compartilhe para mais vídeos Como esse aqui na horta Quem gostar dos meus aqui na horta Mostrando os animais aqui do sítio E um beijo Que Deus abençoe Música Música